E o inverno chegou, mas o frio que é bom até agora não deu as caras, né? No comércio, os lojistas nem sabem o que colocar nas vitrines. Em Prudente, por enquanto, o que continua exposto é a coleção de meia-estação. Aquelas blusas e casacos mais pesados estão em promoção em pleno inverno. As lojas que esperavam vender as roupas do inverno já no final de maio viram o movimento esfriar. Falta do clima gelado que ainda não deu as caras. O plano B dos comerciantes está sendo apostar nas roupas de meia-estação. Essa, sim, tem saído mais. Apostamos um pouco mais, só na meia manga, uma blusinha mais comprida. A gente evita de trazer casacos, roupas de lã pesadas. O reflexo das temperaturas que não caíram está nas vitrines. As lojas nem estampam muitos agasalhos. Nas ruas também, a maioria das pessoas está só de camiseta ou com uma jaqueta mais leve. É roupa mais pesada ou meia-estação? No meu ponto de vista, é meia-estação. Não tem o que exagerar, né? Que também não vai vir tanto frio assim, não. Pesada eu não compro, não. Eu deixo mais para comprar, mas é mais em cima da hora. Porque nunca sabe quando vai fazer frio de verdade. Segundo a associação comercial, se permanecer assim, talvez as vendas nem atinjam a margem de 2018. As lojas se preparam realmente para você ter, por exemplo, na nossa região, de 10% a 15% de venda a mais no inverno. Infelizmente, o frio ainda não chegou. Nós já estamos entrando aí no mês de julho. Nós estamos preocupados porque temos que começar a promover. E tentar jogar essa mercadoria, colocar essa mercadoria para fora. Porque senão é só o ano que vem. A Renata esperava vender mais nesse período. Fez estimativa de 20% de alta com relação ao mesmo período do ano passado. Isso ainda não aconteceu. É mais meia estação para verão. Inverno, de jeito nenhum. Mas os lojistas estão esperançosos que vai dar certo para liquidar aquelas roupas mais pesadas com a cara do inverno. Segundo eles, bastam dois ou três dias de temperaturas mais baixas para alavancar as vendas. A demanda é bem maior. Quando tem uma chuvinha, cai um pouco, a temperatura é bem maior. A gente fica super feliz. Cai temperatura. Para quem tinha estoque maior, o jeito está sendo fazer promoções. Bom para o consumidor como a Luzia, que aproveita o preço baixo para garantir algumas roupas novas. Está com preço bom, então aproveito que estou com medo de esfriar e estou aproveitando o preço também.